Olá, venho aqui trazer alguns aspectos importantes do recurso do ex-presidente Lula que será julgado no dia 24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Primeiro aspecto, competência. Os procuradores escolheram o juiz Sérgio Moro como juiz da causa mediante a afirmação na denúncia de que o triplex teria sido pago com base em recursos provenientes de três contratos específicos firmados entre a construtora OAS e a Petrobras. Nós, da defesa, sempre mostramos que não havia nenhuma prova de que valores da Petrobras estavam envolvidos no caso e pedimos para que a ação penal fosse distribuída para um juiz de Brasília ou do Guarujá. Veja, no entanto, o que disse o próprio juiz Sérgio Moro ao julgar os nossos embargos de declaração. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente. Essa afirmação é do próprio juiz Moro e deveria gerar duas consequências jurídicas. Primeira, o reconhecimento da nulidade de todo o processo, pois a ação foi processada e julgada perante um juiz sem qualquer relação com o caso, como sempre afirmamos. Segundo, o eixo central da acusação, que é o afirmado uso de valores desviados da Petrobras para viabilizar a entrega da propriedade do triplex para Lula e para a realização de reformas no imóvel, não subsiste e a sua inocência deve ser reconhecida. Segundo aspecto, o censeamento de defesa. O juiz Sérgio Moro negou a defesa de Lula a realização de provas durante a ação. Dentre as provas requeridas e negadas, está a realização de prova pericial contábil financeira com base no artigo 158 do Código de Processo Penal para verificar, primeiro, de quem é a propriedade do apartamento triplex. E segundo, se este apartamento está vinculado a operações financeiras com o fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. É preciso lembrar que durante a ação demonstramos com base em documentos que este apartamento foi dado em garantia pela OAS a uma operação financeira realizada com o fundo da Caixa Econômica Federal. E a OAS, em razão disso, somente poderia dar este imóvel a alguém se tivesse feito o pagamento do valor correspondente em uma conta específica da Caixa Econômica Federal, o que jamais ocorreu. A negativa dessa prova é outra situação que deverá motivar o reconhecimento da nulidade do processo, pois em toda acusação que envolve crimes que deixam vestígios, é fundamental a realização da prova pericial, que eu repito, foi negada nesta ação penal. Terceiro aspecto, condenação com base em versão criada pelo juiz. A condenação do ex-presidente Lula está baseada em versões diferentes daquelas que constam na denúncia e sobre as quais o ex-presidente Lula se defendeu ao longo da ação penal. Vejamos, qual a questão central da denúncia? A de que vantagens devidas provenientes de três contratos específicos firmados entre a Construtora OAS e a Petrobras teriam sido dirigidas ao ex-presidente Lula. O próprio juiz Sérgio Moro havia afirmado no início da ação que o objeto da denúncia é determinado e relativo a três contratos. No entanto, ao complementar a sentença, julgando os embargos de declaração que nós apresentamos, o juiz Moro admitiu que não há envolvimento de valores da Petrobras no caso. Disse ele, este juízo jamais admitiu, na sentença ou em lugar algum, que valores obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para o pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente. Ainda sobre este item, vejam que a denúncia sempre trabalhou com a hipótese de que a OAS teria transferido a propriedade do Triplex para o ex-presidente Lula. Diz a denúncia, os valores utilizados pela OAS para transferir a propriedade da cobertura Triplex 164A do condomínio Solares para Lula e Marisa Letícia advieram de recursos públicos oferidos ilicitamente pela Construtora OAS em contratos firmados com a administração pública, incluindo a Petrobras. A sentença, no entanto, sai totalmente desse trilho. Diz que o apartamento 164A teria sido atribuído ao ex-presidente Lula. O que significa atribuir um apartamento a alguém? Essa situação jamais foi discutida na ação penal e sequer faz parte da própria situação relativa à propriedade. O juiz, portanto, usou de uma versão absolutamente diferente daquela que foi apresentada pelo Ministério Público na denúncia. E essa também é uma situação apta a gerar a nulidade de todo o processo. Quarto aspecto, ausência da prova da culpa e descarte da prova da inocência. O ex-presidente Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para que essa condenação fosse possível juridicamente, o juiz deveria ter demonstrado na sentença o que não ocorreu, que, primeiro, Lula, na condição de funcionário público, ou seja, de presidente da República, teria praticado ou deixado de praticar atos específicos para beneficiar a construtora OAS e, contra a partida, teria solicitado e recebido a propriedade de um apartamento triplex, além de reformas feitas nesse imóvel. Segundo, que valores utilizados para pagamento das vantagens e devidas, ou seja, do triplex e da reforma, seriam provenientes de três contratos específicos firmados entre a OAS e a Petrobras. E terceiro, que Lula teria conhecimento de que recursos utilizados na compra do triplex e na sua reforma teriam origem lista e ele teria atuado para mascarar essa situação e dar contornos de legalidade. A própria sentença, no entanto, permite afastar todas essas hipóteses, o que significa afastar os próprios crimes atribuídos a Lula, pois não identifica qualquer ato da competência do presidente da República, o chamado ato de ofício, que tenha sido praticado por Lula em favor da construtora OAS. Segundo a sentença, os atos seriam indeterminados. Como alguém pode ser condenado com base em atos indeterminados? Segundo, a sentença afasta expressamente a hipótese de que valores provenientes de contratos entre a OAS e a Petrobras tenham sido dirigidos a Lula. A verdade é que a sentença utilizou como base fundamental para condenar o ex-presidente Lula o depoimento de Léo Pinheiro, que é correu nessa ação, e, portanto, prestou seu depoimento sem o compromisso de dizer a verdade. Léo Pinheiro não apresentou nenhuma prova contra Lula. Aliás, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, negou a nossa defesa acesso aos depoimentos prestados por Léo Pinheiro nesse processo de delação premiada, sob o fundamento de que as negociações não foram concluídas porque ele não apresentou qualquer prova de suas afirmações. Esses são alguns dos fundamentos que constam no recurso que será julgado no mês de janeiro. A verdade é que o único resultado possível é o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula e do caráter ilegítimo do processo. Lula Pinheiro Lula Pinheiro Lula Pinheiro A CIDADE NO BRASIL